Na igreja de Santo Estevão Junto ao Cruzeiro do Adro Houve em tempos de guitarrava Não há pincéis que descrevam Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Não há pincéis que descrevam Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Mal que batiam trindades Reunia a fadistagem No agro de Santa Igreja Fadistas quantas saudades Da velha camaradagem Que já não há Quem a beijas Fadistas quantas saudades La velha camaradagem Que já não há Que já não há Quem a beijas Santo Estevão Santo Estevão Padroeiro Nesse recanto de Alfama Faz o milagre sagrado Que voltem Que voltem ao teu cruzeiro Que sabe cantar o fogo Apocalipse A fute yola Obrigada Depois do teu cruzeiro